E aí, o que é que faz? Vai Camila Doutor Zé Luiz parou depois das notas do Itavel Doutor Zé Luiz parou depois das notas do Itavel Doutor Zé Luiz parou depois das notas do Itavel Doutor Zé Luiz parou depois das notas do Itavel Doutor Zé Luiz parou depois das notas do Itavel